O que são as microexpressões? Quer conhecer mais sobre isso? Tirar também todo o misticismo que tem em cima, todos os mitos, todas as inverdades? Fica comigo nesse vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre a linguagem silenciosa na prática. Olá, meu nome é Ricardo Ventura, sou psicanalista e criador do Protocolo de Análise Psicocomportamental da linguagem silenciosa. Eu estou criando uma série de vídeos, eu não sei por qual vídeo que você entrou, muitas vezes eu vou usar alguns termos aqui que podem estar sendo respondidos em outros vídeos. Por isso, eu aconselho fortemente que você assista todos os vídeos da série para que você entenda com mais profundidade o que é a linguagem silenciosa. Então, dentro do guarda-chuva da linguagem silenciosa, você tem um guarda-chuva chamado linguagem corporal. Embaixo desse guarda-chuva, você tem a linguagem das expressões, ou seja, o que as expressões nos dizem. E dentro dessas expressões, você tem outro guarda-chuva das micro-expressões, que na realidade é mais uma questão de velocidade, na sutileza e na rapidez que essas expressões acontecem. Por isso que são chamadas de micro-expressões. Eu não gosto muito dessa tradução direta, eu usaria expressões rápidas ou pequenas expressões rápidas e não só micro-expressões, porque micro parece uma coisa de tamanho. Então, além do tamanho, ela também é muito rápida. Então, seria micro-expressões rápidas. E o que vem a ser as micro-expressões? Primeiro mito. É possível você determinar se uma pessoa está mentindo ou não através das expressões ou das micro-expressões? Não. Não é possível. Inclusive, eu explico isso em outros vários vídeos. É possível eu determinar com total certeza qual é a emoção que a pessoa está tendo a partir daquela expressão? Não. Com total certeza, não. Mas você vai chegar no número altíssimo de compatibilidade que aquela expressão tem muito a ver com um tipo de emoção determinada interiormente. Inclusive, na programação neurolinguística, existe um capítulo que também estuda os movimentos corporais com algum referencial emocional interno. É uma sigla. M-C-R-I. Movimentos corporais com um referencial interno. O que é isso? Quando o terapeuta está lá fazendo anamnese, as pessoas muitas vezes vão fazer um movimento, seja ele qual for. Às vezes, mexendo as mãos, às vezes, piscando muitos olhos, às vezes, cruzando e se fechando ali o tronco. E nesse momento, o terapeuta tem que simplesmente entender o que a pessoa estava dizendo, qual era o nível emocional daquela pessoa, se ela estava dizendo que ela estava triste, que ela estava alegre. Eu preciso entender, eu preciso que a pessoa fale. Eu não posso adivinhar. O estado emocional de medo, de tensão, de estresse e o que isso causa para ela em movimentos corporais. Então, a PNL já estuda isso há muito tempo. Inclusive, até quando a pessoa está em transe. Porque quando a pessoa está em transe, o terapeuta continua falando com ela e ela dizendo, ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E aí, ela vai trazendo o que ela está verbalizando com algum tipo de movimento mecânico ali do corpo. Pode ser qualquer coisa. Ou seja, não tem uma tabela dizendo isso significa isso, isso que significa isso, como as expressões. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Quando você vê uma pessoa assim, você fala, nossa, ela está com raiva. Não, pode ser um marcatesco. Conte-me mais sobre isso. De repente, a pessoa faz assim, é medo? Pode ser, mas pode ser também que ela esteja pensando em algo parecido com medo, mas não exatamente um medo, mas uma surpresa, tipo... E não era bem isso que eu estava esperando ouvir. A maioria das sete expressões básicas, como eu disse, tem um grande potencial de tristeza, raiva, desdém, nojo, medo, surpresa. Tem, mas eu posso afirmar que sempre aquela expressão significa aquele estado emocional? Não, eu não posso afirmar. Mas isso me ajuda muito, porque a grande maioria das pessoas identifica essas expressões com essa emoção sentida. Isso vai me ajudar muito. Ah, vai detectar mentira? Não, mas vai detectar, por exemplo, se aquilo está congruente ou não. Então imagina que uma pessoa está dizendo que está feliz sobre o que você está dizendo, ou até o elogio que você fez a ela num xaveco, ou uma proposta que você fez, ou você acabou de falar o valor do seu produto que você está anunciando, ou você citou o nome de alguém e a pessoa faz um... Ela ficou triste naquele momento. E na realidade, ela está dizendo, não, está tudo bem. Mas essa tristeza, qual é o fundo dessa tristeza? Tinha capacidade de não conseguir pagar pelo produto por saudade, por compaixão? Sim, por isso que o mais importante não é identificar exatamente o fundo daquela emoção e daquela expressão, mas entender que se ela faz aquela expressão e está verbalizando uma outra emoção, tipo, está tudo bem. Ah, entendi. Perfeitamente. Claro. Vamos, vamos brindar. Você fala, opa, essa expressão não condiz com o que ela está verbalizando. A mesma coisa, provou. Eu vi muitas vezes a Ana Maria Braga fazer isso, então ela provou e... Tá bom? Olha, tá bom. Nossa, tá... Ou muitas vezes as pessoas estão sendo entrevistadas, né? E aí, como é? Curtiu? Curti. Curti. Aí você fala, hum... O porquê daquela versão? Eu não vou saber, mas eu vou entender que aquela expressão não está congruente com o que ela está dizendo. Isso é muito importante na análise psico-comportamental da linguagem silenciosa. Ela está mais congruente ou menos congruente. E a partir daí, eu consigo criar mais perguntas, diálogos, investigações, outro tipo de explicação. Isso, por exemplo, um professor, ele pode utilizar na sala de aula para explicar a matéria de uma outra maneira quando ele percebe que a turma não se conectou com ele, justamente através das expressões. Agora, o que vem ser as micro expressões? Simplesmente ser mais rápido. Então, por exemplo, tristeza? Pode fazer somente isso. Ah, você não percebeu? Volta o vídeo lá que você vai perceber. De repente, eu posso ter feito um desdém. De repente, eu posso ter feito um dump delight, ou seja, eu fiz um sorrisinho do... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. De repente, eu fiz agora incapacidade, incompreensão, vergonha. Eu posso ter feito raiva, mas isso de uma maneira muito rápida. É claro que você não precisa ser uma máquina, você não precisa decorar, você não precisa ficar extremamente atento a somente isso. Mas você captou, você fala, opa, isso muito me interessa, fazer uma outra pergunta circunstancial, fazer uma pergunta mais leve, se eu sou um terapeuta, se eu sou um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista. De repente, eu posso pesquisar sobre essa comunicação que não foi tão congruente por conta das expressões, e eu descobri mais coisas. Eu posso entender por que a pessoa se surpreendeu tanto quando eu disse que existiria uma pessoa que buscaria ela lá no aeroporto. Será que essa surpresa foi boa ou foi ruim? Tipo, mas eu não queria que ninguém soubesse que eu ia ser recepcionado lá no aeroporto. Eu não quero que isso que eu estou comprando, ou isso que eu vou receber, ou aonde eu vou chegar tenha pessoas que possam me identificar. Então, é uma surpresa? Mas é uma surpresa boa ou ruim? Eu não sei, mas eu posso investigar. Por isso que as expressões, elas existem, elas existem em qualquer parte do mundo, elas existem em qualquer época da história. Eu tive a oportunidade no Museu do Louvre, eu vi estátuas, eu vi adereços, eu vi máscaras que mostravam ali as expressões justamente para mostrar que aquele era um Deus sarcástico, que era uma entidade da beleza, que era uma entidade da fúria, que era uma identidade justamente da alegria, da esbórnia, e isso existia há mais de 4 mil anos antes de Cristo. Então, não importa a época, não importa o local. Então, mais uma vez, existem as emoções que são naturais ao ser humano em qualquer parte do mundo, não importa se você é oriental, ocidental e tudo mais, mas é óbvio que você tem que se adaptar à cultura, às regras, às crenças. Aquele local permite ou não que as pessoas sintam ou que significa aquilo para aquele povo. Agora, você não pode negar que qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer época, expressou as suas emoções através das expressões e também da linguagem corporal e também da linguagem não verbal. Se você curtiu, esse é o momento para eu te convidar. Quer se aprofundar ainda mais? De tempos em tempos, eu dou um curso gratuito, online e ao vivo aqui no YouTube. Para você se cadastrar e ser avisado do próximo curso, entre em nãointapramim.com.br e se cadastre agora e deixa com a gente. Quando chegar próximo, nós vamos te avisar e se estiver muito longe, a gente vai te ofertar outras formas de você aprender a acelerar o seu processo de aprendizado aqui na linguagem silenciosa. Beleza? Então cadastre sim, nãointapramim.com.br para que você seja avisado do próximo curso online, ao vivo e gratuito. E agora é o momento de você, se não for cadastrado ainda aqui no canal, se cadastre, aperte o sininho das notificações e dê o like e compartilhe com pessoas que você acredita que vai ser importante conhecer esse tipo de conteúdo. Beleza? Até o próximo vídeo.